ó chegando na casa de quem? do nirso de novo quem mandou convidou uma vez é a segunda terceira já abri carteirinha já sou amigo do caseiro e hoje bora fazer o que? short weeb com pundo de alcachofra é dia de churrasco bora lá para você que não conhece pundo de alcachofra colocando na água perdente um detalhe precisa descongelar para colocar? não coloco ela congelada na água fervendo espero ferver novamente e está pronta para consumo e já que nós estamos na casa do Nilson Nilson depois eu queria que você falasse para mim sobre essa currasqueira mas olha que peça bonita que você arrumou é swift, swift, short weeb e olha que mamureio que você está me deixando mal acostumado olha lá fala abadiada para quem não sabe quem está chegando agora quem já está ali há muito tempo está acostumado vou mostrar hoje com minha opção para vocês o que é a Prisma Grill Prisma Grill a gente chama de uma outdoor cooking ou seja cozinhar do lado de fora da casa então ela é um equipamento que dá para você fazer múltiplas coisas desde churrasco básico, simples ela tem uma grelha aqui, ela tem a chapa, ela tem inclusive acessórios que dá para colocar para fazer espeto então ela é multiuso você consegue fazer diversas variações de churrasco, de alimentos também eu já fiz bacariuada, já fiz faeja, faço sempre a rosto caldoso é isso aí Nilson, o que você achou da Prisma Grill? podia mandar uma para mim que eu não ia estar ruim, eu gosto desse equipamento destaque que você pode fazer de fundo um pouco legal, já estive aqui, já fizemos os hambúrgueres, já fizemos ele prensado, a chapa ajuda bastante, a grelha e ele já me falou de uma infinidade de acessórios tem um detalhe, está friozinho, mas a gente está aqui do lado, ela também serve como um aquecedor, uma ladeira exatamente, esses equipamentos são muito, muito boas é tipo coringa na casa da gente, porque nós estamos aqui fora, a cozinha está lá intacta não tem ninguém reclamando da cozinha suja, e nós estamos brincando aqui fora, fazendo tudo fazendo agora alcachofra, vamos fazer alcachofra, vamos fazer abobrinha, o Prime Libre lá na chapa e é isso aí, ela tem uma versatilidade grande, dá para trabalhar com lenha, com carvão, com briquete o ideal é o briquete, vai soltar muito menos fumaça, então você vai poder chegar em lugares assim, tipo cobertos né, do clorexina, estamos trabalhando com a lenha, a lenha solta mais fumaça e, olha, olha a minha cara falando nisso mas ela dá para trabalhar bastante bem com briquete também, que não solta fumaça nenhuma, não faz de alta caloria quer ter uma na sua casa? Fala com o Nilson e segue lá no Youtube e no Instagram é isso aí Nilson, valeu! olha, a primeira vez na grill, olha que crosta linda, como fica bom aqui, quer querido é salsa, shoyu, sal e azeite isso, salsa, shoyu, saio e azeite e azeite e azeite olha lá o pontinho, olha, olha vamos lá bom, para quem não sabe, short rib é uma peça do dianteiro ela é como se fosse o miolo do a 100, mais ou menos, só que com umas gordurinhas a mais, olha super macio, isso aqui só se dá, bacana assim, com gado de origem controlada, com a evolução da genética do gado então ele fica assim, desse jeitinho aqui, vocês estão vendo, olha olha, olha isso é um short rib de qualidade é isso aí 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 eu Olha, gente Funes de alcachofra Sensacional Com cheiro verde E é lógico Que o nosso prime rib E vai tudo junto Olha que combinação isso aqui Olha o sanduíche, vai Tchim, tchim Do outro mundo Deu bom? Sensacional Gostou? Se inscreve no canal E não esquece Também acompanhe nas redes sociais Instagram Nilção Churrasco VIP E Nilção Barbazul É isso aí Vamos lá